Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente. Hoje vocês vão aprender a fazer aqui um dos melhores salgados de pedaço que existem, né? Uma delícia! Pensa num salgado saboroso, um salgado super diferente, com recheio maravilhoso, super cremoso, uma delícia! Muito bom aí pra vocês venderem e ganhar o dinheirinho, quem não precisa do dinheirinho, né? Então vamos à receita, mas antes pra você que não é inscrito no canal, dá um recadinho pra você, clica aí e se inscrever, não custa nada, é só um cliquezinho e você já tá inscrito, né? Então vamos lá! Bem, vamos começar aqui pela massa, né? A gente vai precisar aí de uma bacia, uma tigela que você tiver aí pra gente preparar. Vamos adicionar aqui 500 ml de água, gente, essa água está morna, bem morninha pra ativar aí o fermento. E temos aqui 150 ml de óleo, óleo comum, óleo de soja, né? E vamos adicionar o açúcar, são 4 colheres de sopa de açúcar. Essa massa não fica doce, viu gente? Pra quem não é acostumado a usar açúcar em massa, ela não fica doce. É só pra dar qualidade à massa. E vamos colocar uma colher de sopa de sal. E o fermento, né? O fermento granulado, o fermento aí pra pão, né? Vamos colocar 2 colheres de sopa de fermento. O salgado fica bem macinho, fica aquele salgado bem bonito, né? E vamos misturar aqui. Agora é mão na massa, né? Sem frescura aí, vamos diluir aqui os ingredientes. E já vamos com a farinha. Só ir colocando até dar o ponto. Eu gosto sempre de ir colocando aos poucos, pra não passar a conta aí. Até ficar a massa, ficar bem firme, bem durinha. E terminando aqui de dar o ponto à massa, essa massa ela não precisa ser salvada. É só uma pequena amassadinha aqui do jeito que eu tô fazendo. Eu usei aí exatamente 1 kg de farinha de trigo. Vamos fazer uma bolinha e vamos tampar. E vamos deixar descansar, gente. Isso que é super importante. Deixar descansar aqui pelo menos por 15 minutos. Bem, então vamos aqui ao recheio, né? A gente vai precisar de uma panela aí pra gente preparar. Vamos colocar aqui um pouquinho de óleo. E vamos adicionar aqui nosso tempero completo, né? Um pouquinho aqui de tempero. E vamos adicionar uma cebola. Ficadinha. Vamos refogar aqui um pouquinho. Lembrando que a cebola a gente dá uma pequena refogada, né? A gente não pode dourar ela muito pra ela não ficar com sabor muito forte aí. Pode que as pessoas que não gostem de cebola pode estranhar, né? Então é só levemente mesmo. E vamos adicionar aqui dois tomates. Dois tomates inteiros com semente e tudo. Bem madurinho, né? Escolhe os tomates maduros pra molho. Vamos misturar aqui um pouquinho. E já vamos aqui com o frango. Eu tenho aqui 300 gramas de peito de frango desfiado, né? Cozido e desfiado. Vamos adicionar todo. E vamos refogar então aqui um pouquinho. Misturar bem aqui. Vamos adicionar um pouco de água, né? Pra gente cozinhar e tomar. Fazer aí um molho. Tenho aqui 300 ml de água. Vamos colocar só a metade. E vamos deixar cozinhar aí. Pelo menos por uns 5 minutos aí. Já tem aqui uns 5 minutos que tá cozinhando. E vamos adicionar aqui uma colher de sopa de farinha de trigo. Pra gente engrossar aqui o caldinho. Pra não ficar líquido, né? O recheio fica aí com... Líquido. Aqui a gente coloca. É só colocar e mexer rapidamente. Que não em caroça, gente. Colocando e mexendo. Vamos abaixar aqui a potência aqui do fogão. E vamos deixar cozinhar aqui um pouquinho. E vamos pegar aqui o requeijão, né? Eu tenho aqui o requeijão de copo. Vamos colocar aqui um copo. Requeijão cremoso. Aqui vai ficar uma delícia, gente. Não tenha dúvida. Vamos misturar. O requeijão derrete rapidamente, né? Lembrando que essa aqui é a base do recheio, né? Ainda vai mais dois ingredientes na hora que a gente for montar aí o salgado. Ainda vai mais dois ingredientes no final. Então vamos deixar esfriar um pouquinho. Tá muito quente pra gente trabalhar com ele. Vamos deixar aí por alguns minutos pra esfriar. Nossa massa já descansou, né? Cresceu. Olha o quanto fica bonita, grandona, né? Vamos tirar aqui a metade. Vamos cobrir a outra metade e reservar aqui. Essa massa é super fácil de abrir. Bem maleável, né? Então vamos abrir. Lembrando, gente, que vocês podem usar aí qualquer forma pra fazer. Pode ser retangular, pode ser redonda, pode ser formas descartáveis, né? Aquelas de alumínio descartáveis pra você vender aí, pra pessoa levar inteiro pra casa. Então pode usar a forma que você quiser. Vamos abrir aqui uma massa aí média, né? De uma espessura média aí em torno de 3 a 4 milímetros. Bem terminando aqui de abrir. Eu tenho aqui uma forma, vou usar uma forma de pizza, né? Uma forma redonda de pizza, a gente mede. Fica um pouco maior do que a forma. Não vai dar certinho. Então, a gente enrola aqui no rolo. Gosto sempre de enrolar aqui no rolo aí. Desenrolar aqui por cima. Quando a gente dá uma arrumadinha, cobre um pouquinho a massa aqui pra ela não ficar esticada dentro da forma. Dá uma ajeitadinha. Puxa de um lado, estica do outro. Até ficar certinho aqui. Essa massa, você não deve fazer ela muito fininha, esse salgado, né? Pra você servir o salgado depois pra pessoa na mão mesmo. Se a sua lachonete aí não tiver como você entregar aí... Pratinhos, talheres, né? Então, a pessoa come na mão mesmo. Se você ficar fazer muito fina, o salgado vai ficar mole, né? E a pessoa não vai conseguir segurar aí na mão. Vamos colocar, então, o frango. O frango já esfriou aqui, né? O recheio. Gente, que recheio bonito, viu? Recheio muito bonito, muito cheiroso. Vamos colocar todo aqui. Bom, esse salgado mal recheado, ninguém merece, né? Esse salgado aqui, ele tem um valor agregado mais alto, né? Um salgado aí um pouquinho mais caro. Então, ponha recheio com vontade mesmo pra ninguém reclamar aí que o seu salgado só tá massa, né? Vamos espalhar aqui bem, bem espalhado. Na mesma espessura, né? Tenha um cuidado de não ficar um lado aí mais grosso do que o outro. E terminando aqui de esparramar, ficou bem certinho, né? Então, vamos aqui com os outros ingredientes. Como eu disse, tem mais dois ingredientes pra colocar. Então, tem aqui o queijo mussarela. Queijo mussarela raladinho, né? Vamos esparramar aqui por cima. Gente, esse salgado aqui, essa torta, é uma das mais saborosas que existem aí. Isso aqui você vai vender bastante na sua lanchonete aí. Se você nunca fez esse tipo de torta, faça, ofereça pros seus clientes. Quem comprar uma vez, vai ficar seu freguês aí. Porque é muito saborosa. Ela só é um pouquinho mais cara, né? Mas a pessoa vai ficar satisfeita. Quer dizer, uma delícia. Coloquei aqui 200 gramas, né? De queijo mussarela ralado. Agora, o nosso último ingrediente aqui do recheio, eu tenho aqui batata palha, né? Eu gosto de comprar batata palha nesse pacotão grande, que aqui a gente usa muito. Então, sai bem mais barato. Mas pode usar aí qualquer batata palha, né? Batata palha não tem tanto certo aqui, não. A gente coloca aí um tanto bom aí. Depois eu vou pesar o restante que sobrar aqui no pacote, porque esse pacote aqui é novo. Abrir agora eu peso o restante e vou falar pra vocês a quantidade que eu usei. Mas isso aqui você fica aí ao gosto. Pode colocar aí uma quantidade que você achar melhor. A importância do queijo mussarela aqui, por baixo, não é só pra ficar saboroso, não, né? Porque vai ficar muito saboroso, mas não é só pra isso, não. Se você colocar a batata palha direto sobre o frango, a umidade do frango vai passar pra batata. A batata é muito sequinha, então ela vai absorver aí o molho do frango, né? E vai ficar aquela batata mole. Aí, se forrando com a mussarela por baixo, além de ficar saborosíssimo, não vai encostar a batata no frango. Então a batata vai continuar sequinha, vai ficar crocante quando você cortar o salgado, ele vai estar crocante. A batata não vai amolecer. Aqui já está ótimo, não precisa colocar também demais. Mas eu vou pesar ali e falo pra vocês a quantidade que eu usei. Agora vamos pegar aqui a outra massa, né? Que a gente reservou aqui e vamos abrir da mesma forma pra gente colocar por cima. Então vamos lá. Aí terminando aqui de abrir a massa, vamos fazer do mesmo jeito. Enrolar aqui no rolo e desenrolar por cima com cuidado pra não derramar aí a batata, né? Eu pesei o restante da batata lá, a gente usou aí 100 gramas, né? De batata para, ela rende bastante, que ela dá muito volume, né? Então são apenas 100 gramas. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai deixar descansar um pouquinho. Se você cortar aqui agora, a massa acabou de abrir, a massa tá cansada. E vai abrir a sua torta. Vai encolher as beiradas e fica feio, não fica aí um acabamento bonito. Então a gente vai apertar um pouquinho aqui pra ela firmar ali e vamos tampar com o pano. E vamos deixar aí pelo menos por uns 5 minutos pra ela ficar no ponto pra gente cortar. Aí já descansou aqui por uns 5 minutos, então tá no ponto pra gente cortar. Aqui é super fácil cortar. Aperta com as mãos mesmo aqui contra a borda da forma. E corta. Se você for usar aí uma forma que tenha bordas arredondadas, aquelas formas retangulares, geralmente tem, né? As bordas arredondadas. E aí você usa uma tesoura, corte com uma tesoura. Essa forma aqui é super fácil de cortar, né? É só apertar que ela vai cortar aí com facilidade. Esse tipo de salgado sempre vai sobrar pedaço de massa. Nunca vai ser a continha. Esse aqui não tem problema nenhum. Você faz só outro tipo de salgado com ele. Ou faça uma torta menor. Ou então você congela. Congela. Quando você for fazer uma massa nova, você descongela e tira os pedaços e mistura. E amassa junto que fica como nova. Eu tenho costume de fazer isso aqui muito. Massa a gente não desperdiça nada. Ou você pode congelar e depois deixar ela crescer. E usar ela novamente. Só ela mesmo. Vamos fazer uns furinhos aqui pra sair o ar, né? Pra não ficar aquelas bolhas enormes, né? Que o salgado fica feio. Então a gente faz uns furinhos pra sair esse ar. Mas é furo mesmo. Você tem que furar realmente, né? Só pro enfeite não. Se não sair o ar da bolha mesmo. Eu tenho aqui gemas, né? Gemas de ovos. Vamos bater aqui com o pincel. Vamos pincelar, né? Pra ficar bem bonito. Isso aqui agrega valor, né? Os seus salgados aí que fica bem bonito. Eu não gosto de assar salgados sem. Tem pessoas que assam, né? Mas eu acho que valoriza bastante. Vale a pena a gente passar. E como sempre, eu gosto de fazer uma pequena decoração aí. No meu salgados. Pra não ficar aí muito simples, né? Pra ficar aí comum, né? Fazer alguma coisinha diferente. Então eu acho que vale a pena. Você pode jogar aqui por cima. Cheiro verde. Salsinha, né? Você pode jogar também orégano. Pode colocar gergelim. Pode fazer uma infinidade aí de decoração. Pode fazer até com a própria massa, né? Fazer fitinha de massa. Eu vou usar aqui hoje o requeijão, né? Esse requeijão aí de sachê. Você encontra em com o RH supermercado. Todo mundo que trabalha com salgados tem esse sachê em casa, né? Que usem diversos tipos de salgados. Eu vou fazer aqui uma decoração simples. Vamos passar aqui umas fitinhas. Essa torta, nessa forma grande, ela dá oito pedaços. Então vamos fazer aqui em cruz. Vamos fazer aqui o sentido já dos pedaços que a gente vai cortar. Passa aí uma cruz e depois o X, né? Uma pequena decoração que vale a pena você fazer pra ficar diferente. Não vai aí aumentar o preço praticamente em nada. Muito pouco, né? Fica bonito. Como eu sempre falo aí, as pessoas comem primeiro com os olhos, né? Aí eu acho que vale a pena sim fazer. Vamos colocar aqui uma bolinha aqui também, né? E eu... A decoraçãozinha é bem simples mesmo. Só pra fugir aí do comum, né? E essa torta, a gente não deve deixar crescer. Por quê? Porque ela vai ficar muito maçuda se você deixar crescer. Então, acabou de fazer aqui, direto pro forno. Meu forno aqui já tá pré-aquecido. Eu vou mostrar pra vocês. Ela não deve ser assada em forno muito quente. Eu regulei meu forno aqui em 180 graus, ligado no médio. Vamos colocar no médio aqui. Então é um forno médio, torno aí de 180 graus. Ela deve demorar um pouco no forno pra massa ficar bem assadinha. No forno convencional aí de fogão, fica ótimo também. É só pôr no médio pra aquecer por 5 minutos e colocar. Então vamos aguardar. Bem, pessoal, nossa torta já está assada, né? Ficou aí no forno por 18 minutos, né? Então, um tempo aí razoável. Então vamos cortar. Vamos... Uma faquinha de serra aqui. Sempre cortando, serrando, né? Pra não estragar aí. Essa torta, como eu já disse, ela dá 8 pedaços, né? 8 pedaços aí de tamanho excelente. Vamos partir. Agora vamos aqui ao contrário, né? Fazer aqui uma cruz. Terminando de cortar, né? Rendeu aqui, como eu já disse, 8 pedações grandes, né? Então vamos pegar aqui uma espátula pra gente tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Vamos tirar com cuidado aqui. Gente, mas que que é isso? Que delícia que vai estar isso aqui, gente. Tenho certeza que está muito bom, né? Vamos colocar aqui no pratinho. E vamos aquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Experimentar essa delícia aqui. Gente, vai estar cheirando demais isso aqui. Com certeza está uma delícia. Mas antes de experimentar aqui, vou dar uma sugestão de preço pra vocês. Aqui na minha cidade, um salgado desse aqui, está entre 8 e 10 reais, né? Um preço aí justo, né? Conta pra mim aí quanto que está aí na sua cidade, né? Na sua região aí, pra todo o país aí. Vai aí nos comentários e fala aí pra gente ficar por dentro aí de preço, né? Nos outros estados aí, né? Pra gente estar sempre ligado aí em preços. Comenta aí, não esquece não. E a pimentinha está aqui, né? Pimentinha que não pode faltar de jeito nenhum, né? Eu não vou comer essa torta aqui sem pimenta é nunca. Vamos tacar pimenta aqui. E vamos tacar pimenta é com vontade mesmo. Vamos colocar é muito aqui, porque a pimenta, gente, todo tanto é pouco, né? Mas a minha boca enche de água aqui. E essa pimenta está cheirando demais, demais. Então vamos experimentar, né? Vamos pegar aqui um pedaço aqui. E vamos experimentar. Que isso! Mas está gostoso demais, gente! Essa batata aqui, dentro do salgado, é uma delícia. E está crocante. Ela não amoleceu, não. Ela está crocantezinha. Está uma maravilha. E vale a pena você fazer aí, fazer aí na sua casa, né? Para o lanche, para você que quer vender. Põe aí na sua lachonete, que vai fazer maior sucesso aí, gente. Está uma delícia. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Ô, pimentinha que está ardida. Não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Vou comer o resto aqui, que está bom demais. O que é isso? Hum!